Foda-se o bolado, também estás-te a queixar porquê? Foda-se, ou eles me dizem o nome de um gajo no refrão, não é nada, oh caralho Então olha, vamos fazer uma série nós dois Foda-se Funk Matarruese, Parque 2, Martinez e Pizgal Pega! Atenção noites, meu nome é Martinez Funk Matarruese, Funk Matarruese O Osminável Homens é rapês, Matarruese Funk Matarruese, Funk Matarruese Põe um dreads impares à minha frente como pinos Porque eu curso bolas de bowling, avalanches e nitros Funk Matarruese, R.A.P.S, mais esquismo É no fisto, indústria, equisto, registro e listo disto Depois descarrego, autoctono, autoctolismo Cataclismo, meu servo, guerreador de iluminismo Homofunkens, Funkenstein, Jerónico Droid, Poderzor Comer noites, foder toys, ter mais Super nitro, demecismo, vingo, do fundo vindo O tudo limbo, num limbo, raiboso, cai nos digo Por psicola ou mania, protege o esquilhón ou mania Alternativa, Funkófono, da tuba ou maçonaria Funk Matarruese, uma avaria de energia, quebra Arma química alternativa para a vossa rotina de merda Funk Martínez, a quebra de energia avaria Blitzkrieg, trovoada no Sahara Quem vai à guerra, funk leva, garrete da Alameda Viajo na tua terra, sem reserva, sem trégua Afundo a tua armada, é lógico que vais à água Se esta merda não bomba, então a blá não bomba nada Fechaste a tasca, mas abriste de forma tosca Funk Matarruese é marosca, equivalente a meia rolha Sentimos quinhentos, falta sentidos, tem andamento Penho noites a funcar, Matarrua no parlamento Atenção noites, meu nome é Martinez Funk Matarruese, Funk Matarruese Aluminável homens, é rapês, Matarruese Funk Matarruese, Funk Matarruese Funk Matarruese Jovem freitas, criado em gomes, com uma bactéria maligna Em ovulação e destino espírito, um pecado lírico Alimentado pela curiosidade do eterno e infinito Serão Antônimo a batidas e elas são os meus primogénitos Alumo do ano, famílias de projetos por vedas E telejornais funk e luz quânticos, rituais semânticos Intemporal, Black & Decker, Dente Empérie Câncer do Antio, Metal Excurbuto, Mega Gigaberry Ele grande chefe, eónico droide, diz respira-nós Sinto fã do lado esquerdo, projetado, habitado E respiro como lava, teletransportado Bem-vindos, este é o meu privécio vernaculizado Por este lado todo, via alegórica Eu sou a versão acidental, retórica Mais moderna, mais paralela Mais o caralho que te foda de perestroika Aprogredo com uma opção de reciclagem Nas vossas aparelhagens Eu tenho vários recordações Projeto em dois as minhas viagens Chamam-se experiências E agora nós, dizem-se mais reais Mais verdadeiros E que se fodam as inteligências 90% dos vossos fãs só começou a fazer a barba neste século Toda a gente adivinha a vossa poesia e mesmo assim chamam-me géneros Eu só tenho um nome para a vossa merda Merda! Bermão De Galo corta vionis, vocês cortam sedeiros Vão you matar ruésse, vão you matar ruésse Utejo 2 que outros disseréis Aí mata ruésse Vão you matar ruésse, vão you matar ruésse Vão you matar ruésse Vão you matar ruésse lidar nights A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL